Mais de 200 mil pessoas foram tiradas do cadastro de devedores pelo programa Desenrola nesta semana somente pela Caixa Econômica Federal. E nesta sexta-feira a Caixa fez um mutirão para atender a procura e já ampliou o prazo para o pagamento de dívidas. O caminhão itinerante da Caixa estacionou na Orla de Santos, no litoral paulista, e logo cedo resolveu casos como o do aposentado Davidson, que conseguiu mais tempo para saldar uma dívida. A gente parcelou, né, de um valorzinho que dá para mim pagar e eu só vou sair ganhando com isso. As agências da Caixa abriram uma hora antes para atender quem tem débitos com a instituição. Além disso, já retirou da lista de inadimplentes 225 mil CPFs de quem deve até 100 reais. Mas o vice-presidente de fundos de investimentos do banco faz um alerta. Importante frisar que essa dívida não acaba, ela não extingue, mas você tira o nome da pessoa do cadastro restritivo e dá a oportunidade dela pagar até o final do ano, 31 de dezembro de 2023. A Caixa decidiu ampliar de 96 para 120 meses o prazo de parcelamento de dívidas, com juros máximos de 1,99% ao mês. Quem fizer a quitação à vista terá de 40 a 90% de desconto. Na faixa 1 podem se candidatar ao programa quem tem débitos de até 5 mil reais contraídos até o fim do ano passado e renda familiar de, no máximo, dois salários mínimos. Na faixa 2 entram famílias com renda mensal de até 20 mil reais, com dívidas bancárias sem limite de valor. O governo já prepara uma segunda etapa do programa Desenrola, prevista para ser lançada em setembro. Desta vez, será destinado somente a famílias de baixa renda, com dívidas não apenas com os bancos, mas também com o comércio e serviços públicos como água e energia elétrica. O Banco do Brasil e os três maiores bancos privados do país também aderiram ao Desenrola. E uma preocupação comum é com os golpes por meio de links falsos. No caso da Caixa, a presidente Maria Rita Serrano explica como evitá-los. As informações estão no site da Caixa e no aplicativo da Caixa. A Caixa não manda link, não manda absolutamente nada disso para os clientes. Então é o site, o aplicativo e a agência. A agência é o local mais seguro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado. Obrigado.